Gosto muito de jazz, também gosto muito de jazz, gosto de tudo que seja música bem tocada e tocada por gente que sabe música. Não gosto muito de improvisadores, acho. Nem máquinas. Aprecio que eles tenham ouvido, mas gostava que eles estivessem depois a aplicar o ouvido sabendo música. E realmente se nós pensarmos bem, todos os grandes músicos sabem música. Alguns disseram-me que não sabiam, mas eu não acredito. Não acredito que ao fim de tantos anos não saibam música, não tenham aprendido a trofejar, por menos. Só foi escantado, que até é bonito. Só foi escantado, é muito bonito. Esse meu irmão, que era ator, quando já andava no conservatório, andava no conservatório, tocava piano também. Mas quando ele dava aulas de solfejo e toado, cantado, tinha assistência a assistir às aulas dele. Porque ele realmente cantava muito bem, acho que ele era um relançuras na altura. Era um bonito rapaz, enfim. Mas teve uma morte muito estúpida. O Rui é consumidor de música portuguesa? Gosto de música portuguesa, gosto sim, gosto. E agora está a acontecer uma coisa muito interessante nesta uma estação nova que há, que é a Star. Está a fazer música dos meus anos. É um regresso a uma época. E estão a dar muitas músicas de vários grupos portugueses, com muita qualidade. Coisas do Tordo, coisas do Paulo de Carvalho, coisas do... Curiosamente, eu interpreto, eu interpreto. Do Zeca Afonso, enfim, de todos os nossos músicos, não é? Não quero esquecer de nenhum, mas houve muitos que eu apreciei, que era amigo até de muitos, não é? Por exemplo, sei lá, algo que agora até está a ser, enfim, está com problemas de tribunal, que é o Paco Mandeira também. Paco Mandeira. Também faz, fazia parte daquelas músicas portuguesas que eu ouvia. E conjuntos e maestros, enfim, tive contactos com pessoas que cantavam, sou muito amigo da Simón, sou muito amigo da Madalena Iglesias, sou muito amigo de muitos, de muitos dos nossos artistas. E também gosto muito da voz, vamos lá para a esquerda, bem para a marginal. Gosto muito de ouvir o Sinatra, gosto muito de ouvir o grupo do Sinatra. Por acaso, interpreto clássicos da música portuguesa, eu canto com um ensemble de violinos e violoncelos, com um ensemble, e nós interpretamos violinos, violoncelos e violadar. Há cordas, pois. Cordas, só cordas, é cordas e voz eu canto. E eu era pianista, por exemplo. E interpretamos curiosamente música portuguesa, que foram grandes êxitos desde a década de 40. Pois, nós temos melodias maravilhosas, atacam-lumas. Eu hoje estou a ouvi-las às vezes, nesse posto que agora faz e que transmite muita música portuguesa. Estou a ouvi-las e estou a dizer assim, mas será que isto não teve um êxito enorme internacional? Grandes melodias, coisas com muita qualidade, muita qualidade. Nós temos música muito boa, muito boa. Mas eu sinto mais vezes um bocado também aqui a navegar sozinho. Estamos a falar de gerações. Sim. A minha geração, eu não vejo muito os colegas meus a interpretarem estes temas. Lá, eventualmente, interpretam uma versão de um tema que foi... Nós temos um defeito muito grande, não gostamos do que é nosso. E nós temos coisas muito boas e temos que gostar do que é nosso, para fazer crescer o que é nosso. Porque se não fazemos isso e não ouvimos a nossa música, não damos a oportunidade de que eles façam outras músicas. Por exemplo, há poemas muito bonitos, que foram escritos por pessoas que nós conhecemos e eu já apreciamos. Por exemplo, poemas do Ari eram muito bonitos. Poemas de vários outros escritores portugueses que escreveram para a música de teatro. Morreu agora há pouco tempo o Nisa, que era um homem que escrevia tão bem música também. E tantos, eu não gosto... E grandes intérpretes também, por exemplo, eu era muito amigo do Jorge Machado. O Jorge, o meu próprio pianista, não sei se o conheceu, não é? Também tinha um filho, era um estilista. Tinha um filho também que tocava. Tocava num grupo de cordas também, não é verdade? Enfim, a música para mim é muito importante. Faz parte da minha existência. Eu sei música, eu estudo com música. Ponho música e procuro música. E inspira. E que me inspira, que se adapte também. Porque eu ouço a música, não estou só a levar como acompanhamento, não. Hoje estou a ouvir a música. E às vezes ajuda-me. Ajuda-me o ritmo, por exemplo, que a música tem. Porque eu próprio tenha ritmos, não é verdade? Como nós temos vários tipos de compassos. Temos o quaternário, o quaternário e o binário. E nós, a falar, também temos esses ritmos. Acho que sim, sabe. E se nós tivermos um bom quaternário, uma sinfonia do Mahler, ou uma sinfonia do Beethoven, ou uma sinfonia do Mozart, ou uma mais contemporânea, uma sinfonia de, sei lá, de outros compositores que tenham escrito sinfonias, e há tantos, não é verdade? Agora não estou a lembrar-me de todos, mas estou a ouvir a música. Mas sinto a música e vou buscar os andamentos que têm o compasso que eu preciso. Porque, embora eu não saiba música, vivi sempre com música. Porque a minha mãe era pianista, portanto, como uma mãe pianista, é natural que a gente tenha ouvido, por exemplo, Schumer, eu adoro Schumer, adoro Chopin, já estou a lembrar-me de algo. Mas também gosto muito do Ravel, e gosto muito do Debussy, e gosto muito, já, até já falei no Mahler, e gosto muito de músicas novas, o Schoenberg, essa gente toda, e há muita gente, agora, estar-me a lembrar de todos os números é um bocado complicado. Mas, e se calhar também, a conversa para chegar um pouquinho pouco, não sei. Desta geração de músicos portugueses, cantores, destaca-se assim alguém, se alguém em particular, ou nem por isso? Ou acha que partilha, se calhar, da opinião de muitas pessoas que, ultimamente, até não se tem feito assim de grande coisa? Eu acho que, ela é cantora, eu, por exemplo, acho que a Marisa é uma extraordinária artista, eu acho que a Marisa tem uma voz maravilhosa, mas há mais, há mais cantoras que cantam fado, mas também cantam canção, não é, não é, adoro o Carlos do Carmo, adoro ouvir o Carlos do Carmo, com certeza que sim, e também é um cancetista, adorei ver o espetáculo que ele fez com a orquestra do Count Basin, que teve aqui, não sei se viu, ouviu o nome. Sim, sim, com os standardes de jazz, não é? Sim, não. Ele cantou Frank Sinatra, se não for aí. Sim, ele cantou Sinatra, exatamente, mas, ele graças a ter uma paixão muito grande por Sinatra, mas Sinatra, o Sinatra aparece. Mas parece que houve aí alguém que trouxe agora uma gofada de ar fresco nessa área, o Michael Boulay, não é? Exatamente, um rapaz mais novo, não é? Sim, sim. Que... Pareceu, eu não, eu ouvi só uma coisa muito rápida. É, é indicada e pela crítica como quem veio, quem veio, desenterrar um bocado aquelas coisas. Exatamente, é outra voz que apareceu, o Sinatra chamava-lhe a voz, não é? E era realmente uma voz, era aquele, porque ele tem uma forma, eu já tenho dito isto várias vezes, a forma do Sinatra cantar e o inglês que ele canta, o americano, portanto, tem um som diferente, não é igual a todos os outros. Há qualquer coisa bonita nas palavras que ele diz, até uma coisa esquisita, são comestíveis, são saborosas, por exemplo, sabem bem as palavras como ele canta, não é? Ele colocava as palavras veludas, aquilo era tipo veludo, não é? Entrava ali tão bem, não estava nada. Exato, são gostosas, são gostosas. É, era, é gostoso ouvir o Sinatra cantar, mas também é gostoso ouvir, por exemplo, o maestro extraordinário que é o Barenboen, a dirigir orquestras de tangos em Buenos Aires. É também extraordinário ouvir isso, quer dizer, ele foi reavivar outra vez o gosto do tango na Argentina em Buenos Aires para os argentinos e fica espantado com o Barenboen, que é de origem judaica, mas que agora se converteu ao palestino, é palestino, deixou de ser judeu, passou a ser palestino, mas engraçado é porque deve ter ordens, razões políticas para o fazer, não é? Deixou de ser israelita, passou a ser palestiniano. Foi palestiniano, quer dizer, foi uma forma de entrar em paz dentro dele, não é? Exato, exato, exato. Mas ele dirige maravilhosamente tangos, toca maravilhosamente tangos, e mais uma coisa... A Astor Piazzolla gosta? O Piazzolla, sim, o Piazzolla gosta muito, ele foi lá reavivar o Piazzolla também, tocou imensa música e de vários maestros. Há um violoncelista que é considerado o melhor violoncelista do mundo, que é o Yo-Yo Ma, e o Yo-Yo Ma agora recentemente lançou... É um recente que eu vi ao Astro Pouro. Sim, sim, atualmente é considerado o melhor violoncelista. Mas há uma rapariga extraordinária também do hoje. E ele lançou um CD. Eu aqui há dias ouvi um concerto do Barenboen com uma rapariga violoncelista a tocar com ele. Oriental? Não, 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 europeia. Não sei. Sei que ela... e foi com a Orquestra Final-America de Bergui. E... foi no Meso, num programa que eu não me trouxe muito. Quando ligo a minha televisão, ponho-me no Meso. É um programa que eu gosto. Eu gosto muito do Nacional Geográfico também. São programas de que eu gosto. Porque a música da natureza também é uma música maravilhosa. Nós temos muito a aprender com os sons da natureza, não é? Com certeza. E que tanto inspiram, não é? É uma... a natureza inspira-nos permanentemente, não é? E enriquece-nos muito. Eu tenho estado a ver programas de natureza agora com animais, com situações dentro da selva, com os barulhos da selva. O que a natureza nos dá de sons é uma... é uma beleza. É uma memória. Ora bem, vamos lá dar aqui um saltinho para a produção nacional, para as novelas. Vamos embora, vamos embora. Portanto, está aí com um novo projeto, não é? Vou fazer... vou entrar agora no projeto. Fale-nos um pouquinho sobre isso. Eu tenho exclusividade na TVI, como sabe. Estive agora um tempo... na novela anterior que fiz, morri no 20, portanto depois estive a descartar durante um tempo. Agora vou entrar numa coisa que vou estar bastante tempo. Chama-se destino, por enquanto, não sei se vai mudar de nome. Eu tenho exclusividade na TVI há bastantes anos, na verdade. E... E teatro? Teatro. Alguns projetos para teatro? Há um teatro, há um projeto, mas não sei se poderá ser já. Não sei se poderá ser já, tanto pela parte empresarial, como pela parte da minha vida profissional e até do meu neto, mas também vai trabalhar no Teatro Nacional, com a Eunice. Vai termos vetáculo com a Eunice do Teatro Nacional em Março. E vai ser um bocado complicado começarmos a ensaiar a outra peça. Eu gosto de representar. Pergunta-me porque é que eu gosto mais? Eu gosto mais de teatro, com certeza. Mas lá vem aquela pergunta, por acaso eu coloquei essa pergunta à Maria João Abreu, porque é... e depois ali como é que é na opção das três alternativas? Televisão, teatro ou cinema? E também há uma outra coisa que a gente nunca se lembra, que é rádio. Havia... fazia-se muito teatro. Eu tinha aqui uma perguntinha de Algebeira para lhe colocar a seguir. Que eram as novelas, as novelas que aconteciam muito antigamente em rádio. Exatamente, era folhetinho. E o Rui chegou a fazer também. Fez muita rádio. Eu comecei a fazer rádio praticamente quando comecei a ser ator. Eu comecei a fazer rádio e ainda andava no conservatório. Com o mestre Alves da Cunha, que era nosso contigo. Quando gravava peças na emissão racional antiga, chamava os alunos para fazer coisinhas pontinhas, não é? Gravávamos ainda no Calhos. Estamos a falar em 67 anos, 66 anos, eu tenho 84, não é? Já sou uma criança. E essas radionovelas, não sei se seria esse o nome, não seriam também uma boa escola, não seriam também uma boa escola de atores? Era uma escola ótima da aprendizagem. Aqui estamos a falar de dicção, não é? Que é uma coisa que hoje em dia está muito... A rádio tinha uma coisa muito... era muito importante. A rádio acontece que nós tínhamos que ler um texto duas, três vezes, e gravar imediatamente e representar imediatamente. Tínhamos que representar logo. Não podíamos ficar a pensar... Era quase como fazer as dobragens, mas sem takes, não é? Era ali direto. Isso obrigava-nos a um exercício de prática, de leitura muito bom, leituras à primeira vista, praticamente. A segunda, a terceira leitura, estarmos a gravar às vezes até à segunda, não é? Isso obrigava-nos a uma ginástica, a um apuramento técnico, chamemos-lhe assim, e é um cuidado com a condição, porque a rádio não tem imagem, não é verdade? E o que tem que chegar ao público é o valor da palavra. A palavra com toda a sua valia, não é verdade? O seu neto, o Henrique, que está aqui atrás. Henrique. Aparece aí o Henrique. Dizia olá. Olá. O Henrique também veio à conversa sobre rodas, portanto também já vão ter a oportunidade de ver a conversa do Henrique. Faz parte de uma nova geração de atores que estão a aparecer agora. Eu acho que ele também. Como é que o Rui define esta geração? Há qualidade? Eu costumo dizer que esta geração me vai deixar calmo e me vai deixar partir descansado, porque há realmente gente com muito valor. Há gente muito boa. Hoje as pessoas dizem, ah, mas não sei quem é os mais velhos. Não, mas há gente com muita qualidade, hoje novos, que vão ser velhos também, se vão-te chegar à minha idade alguns, não? E vão-te ganhar também bastante experiência. Com certeza, a experiência e ficar... Alguma imaturidade tenho agora aqui. É claro que o terem qualidade e o terem jeito, tem que nascer com eles. Sim. Tem que ter jeito. Isto é uma profissão, precisa-se ter pelo menos jeito para elas. Se não tivermos jeito, não vale a pena continuar. Mas há muita coisa, quando se gosta muito desta arte, há muita coisa para fazer nesta arte. Como pintar cenários, se for pintor, se for escritor, escrever para teatro ou escrever para cinema. Há muitas hipóteses, não é verdade? Sim, sim, sim. Há muitos lugares, há lugares técnicos, ser um bom maquinista de teatro, ou seja, um carpinteiro de teatro, ser um bom iluminador, ser um bom hereticista. Tudo isso tem a ver com a música, com o espetáculo. É, faz farta. E hoje, por exemplo, na música, hoje há grandes espetáculos, não só de maquinaria montados, como de técnica, de gravação, como também de luz. Espetáculos que põem os músicos a tocar e aquelas luzes vão compondo o espetáculo. Um animado espetáculo. Espetáculos visuais, hoje em dia, e com as novas tecnologias, permitem todos os espetáculos. Exatamente. Fazem-se coisas maravilhosas. Grandes espetáculos, não é? Falando em novas tecnologias, o Rui é muito ligado nas novas tecnologias, não é? Não sou. Internet, os computadores... Não, só sou. Essas coisas. Usa o telefone, já não é de mau tempo, e não faz para nada a minha filha que trata da minha vida. Portanto, tem e-mails e coisas assim para fazer. Eu falo disto porque, hoje em dia, no cinema e em televisão, já se utilizam bastante as novas tecnologias. Sim, sim, sim. Programas que criam efeitos especiais, efeitos visuais, e que enriquecem bastante. E hoje a tecnologia está a fazer coisas extraordinárias, como fazer tudo com computadores e as pessoas notárias já quase praticamente, se não, como é que se chama aquela coisa que se põe? Com um ponto de fundo, o ponto de fundo, como é que se chama? O croma à soma. O croma. O croma, não é verdade? Que é aquele fundo verde, não é? A gente está a ver coisas, por exemplo, uma fita de guerra que eu vi, que é, os filmes cercados, não é? Mas se é cercado é uma coisa que é... Passado com um helicóptero, aquilo foi extraordinariamente bem feito. Há efeitos extraordinários hoje no cinema. Espantosos, coisas espantosas, não é? E estas novas tecnologias permitem, também, o orçamento permita fazer coisas interessantes. Mais, mais, mais. Que caso não houvesse, não pode dizer, não é? Estes cenários naturais era quase impossível? É possível. Muito, mas dá possibilidades às pessoas de criarem, dá-se a senhora. Agora, eu que não tenho jeito, mas é de possível e gosto. Gosto, não sou contra, nem pensar um bocadinho. Gosto muito que exista televisão, a internet, Facebook, acho que piada é isto. Só que não sei mexer. Ou não sei mexer ou tenho medo de estragar, que é outra, pode também ser um bocadinho isso. Tenho medo de mexer e estragar. Isso é uma coisa que me chateia um bocadinho a estragar. Olha, Rui, estamos a terminar. O Conversas sobre Rodas tem pouco tempo. Temos quase a dar a volta. E então, em tom já de despedida, eu queria lhe pedir, assim, rapidamente, que mandasse sair um... Queria-se um conselho a esta nova geração? Esta nova geração. Olhem, estudem, trabalhem, façam o possível por vingar. As coisas vão melhorar a esperança. Não há uma coisa que não nos deve abandonar. Nós temos muita gente com muito valor, que estão a sair de cá, mas um dia podem voltar e até podem fazer deste país um grande país. E há aqueles que realmente andam como eu, andam agora num automóvel, eu peço que tenham mais juízo. Juízo, é preciso juízo. É preciso começarmos a andar na estrada, com cabecinha, civismo, da civilidade. Andar na estrada tem mostrado que há muita gente com falta de civismo, porque há falta de educação e isso não pode continuar assim. Há que respeitar que é a outra estrada. Podemos andar depressa, mas não se pode andar depressa, desde que a guarda deixa, é claro, e a brigada de trânsito, e a polícia de trânsito, mas com juízo, sobretudo pensando que as vidas dos nossos patrizes, dos nossos semelhantes, é muito, é muito, faz muita falta ao nosso país. Portanto, vamos fazer boas viagens na vida e boas viagens na estrada. Um grande abraço meu e até sempre. Então, Volante, obrigado por ter vindo ao Conversa. Nada, meu filho, nada.